Olá pessoal, eu sou o Davi Oliveira e você está em mais um vídeo do Seleção Literária. Hoje nós vamos falar dessa belezinha aqui, no mar, e solta a vinheta. Bom, é literatura holandesa, no mar, Tony Hymans, eu acho que é assim que se pronuncia. Não conheço nada, absolutamente nada, de literatura holandesa, esse foi o primeiro livro que eu li da Holanda. E eu conheço de filósofos holandeses, Spinoza, Erasmo de Rotterdam, acho que são os dois mais conhecidos. Inclusive eu tenho um Spinoza aqui em casa. Também acho que todo mundo conhece a arte barroca holandesa, Van Gogh, Van Huyck, Rembrandt, Isso aí o mundo inteiro conhece. Agora, literatura holandesa, pelo que eu pesquisei, realmente pouca gente conhece. O que é que a gente pode dizer dessa novelinha aqui? Curtinha, legal, bacana de ler. Inclusive está entre os melhores livros que eu li desse ano. Que é a história de um cara frustrado, que não está indo muito bem no trabalho, também não está indo muito bem no casamento, eu deduzi que não está bem. E tira três meses sabático, a empresa, meu amigo, vai descansar, vai esfriar a cabeça, esparecer, pensar na vida. E ele vai, vai fazer a grande aventura da vida dele. Aquela coisa que o cara fica, aquele pensamento, ah, eu nunca fiz algo grandioso na minha vida, o que é que eu vou fazer? Aí ele inventa de pegar um veleiro, ele tem uma certa experiência, e partir nesses três meses para o mar. O mar, vocês sabem, não é um negócio para qualquer um. Principalmente esse tipo de passar três meses, ainda mais ele que não tinha tanta experiência. Na volta desses três meses, ele tem a ideia de pegar a filha dele nos últimos dois dias de viagem. Ele pega num porto na Dinamarca, a filha, nos últimos dois dias, que é um trecho tranquilo, relativamente tranquilo, entre a Dinamarca e a Holanda, que eu não lembro o nome da cidade da Dinamarca, é outro nome complicado, o idioma daquela região é bem difícil. E ele pega a filha para fazer aquela sensação assim de que eu fiz uma grande aventura com a minha filha. Aí a gente já pode presumir o seguinte, o cara que já não passa muita segurança, ele é um personagem que não passa muita segurança. E ele é constantemente querendo provar a confiança dele para a esposa e para a filha. E tenta fazer algo magnífico assim, a gente já pode perceber que pode dar uma merda, e é mais ou menos isso que acontece. Aliás, é mais ou menos não, acontece a merda. A filha dele some. No meio do oceano você pode perceber, você pode tentar entender, o tamanho do angústia de um pai sem o seu filho dentro da embarcação. Eu particularmente não tenho filho, mas eu fiquei arrepiado, arrepiado, lendo assim um relato imaginando o tamanho da angústia. Ele é um cara, ele é um personagem bastante bem construído nesse aspecto de insegurança, ele não é confiável, ele não passa confiança e é inconfiável. A própria esposa tem certas críticas com ele. E você vai entrando nessa narrativa da angústia, da caça à filha dele, e o livro por ser muito curto, você vai, vai entrando, vai entrando, querendo saber até onde vai. E eu não posso, infelizmente, eu não vou contar o restante, porque a filha dele sumiu lá, porque senão eu vou dar um baita de um spoiler aqui e não vai ser legal. Vocês precisam ler o livro. Isso é um fato. Outra coisa curiosa dessa novela aqui, é que ele fala de termos náuticos, por exemplo, aqueles termos náuticos que a gente não é muito habituado, proa, convés, bombordo, enfim, aí são uma infinidade de termos, mas ele não é chato. Diferentemente do que eu imaginei, ele não é um livrão, um livro desses termos chatos, não. Você consegue desenrolar a narrativa tranquila. Uma coisa curiosa também que tem nesse livro, é que ele faz umas homenagens, umas referências ao Mob Dick, o romance do Herman Melville. O nome da embarcação dele, do veleiro dele, é Ismael, que é o nome principal do Mob Dick, o personagem principal, o único sobrevivente do Mob Dick. E você fica imaginando que o Mob Dick, na realidade, é uma grande tragédia, né? Que a baleia destrói tudo, só sobra o Ismael. E você já começa a perceber que a tragédia vem, e que você vai entrando, que a coisa é sempre muito inconfiável, ele é um personagem imaturo, pai, e você sente que vai dar aquela merda grande, e vocês precisam ler. Eu não vou mais contar mais sobre o enredo, isso aí vai ficar por conta de vocês. O único problema que parece que eu andei pesquisando, essa edição não tem mais, ela foi lançada pela Kozak, a Kozak, vocês sabem, ela não existe, o acervo dela foi negociado com a Amazon, parece que na Amazon também não tem mais, alguns revendedores parceiros da Amazon vendem, esse aqui eu comprei baratinho, uma promoção maluca daquela da Amazon, de 90% de desconto, e eu espero sinceramente que as editoras brasileiras, as outras editoras, relancem esse livro, ele é o primeiro romance desse jornalista, ele lançou outra que tem aqui na orelha, o Deval Kostran, não sei que diabo dia é isso, não faço a mínima ideia, aliás, Deval Kostran é o jornal que ele trabalha, aqui não diz, ah, tá aqui, Pristina, de 2014, vale a pena ler, ele tem essa capazinha aqui, singelinha, simples, legal, mas você entende aí a solidão de um veleiro no meio do oceano, a velinha solta aí no meio do oceano, entre o céu e o mar, então vale a pena, é um livro que eu recomendo bastante, se alguém que não tem o hábito de ler, me perguntasse, ah, qual o livro que eu começaria, eu indicaria fácil esse aqui, um livro que dá pra você ler, curto, fácil, envolvente, e eu indicaria pra uma pessoa que não tem o hábito de ler, ele vale, ele vale, ele vale a aposta, ele vale, depois você pode emendar com outros, eu li umas novelinhas curtas esse ano, bem legais, eu lembro do Enclausurado, do Ian McEwan, desse Blackout, do Marcelo Rubens Paiva, que eu já li há um tempo também, é outro que eu indicaria como uma literatura pra quem vai iniciar, então existe, parece que, pelo menos pra mim, agora, existe uma literatura holandesa, e é isso, gente, vocês comentem aí, curtem o canal, se inscrevam, curtam lá a nossa página no Instagram, e até mais, tchau!